A concessionária Litoral Norte, que administra a BA 099, montou uma operação especial por conta do feriado prolongado do dia 2 de julho, em dependência da Bahia. Além de aumentar o número de cabines de atendimento, eles dispuseram de agentes papafilas para garantir a fluidez no trânsito. Ainda segundo a CLN, os dias de maior fluxo são segunda e terça-feira, onde são esperados mais de 22 mil veículos na via de sentido a capital baiana. Durante todo o feriado, o balanço esperado é de 122 mil condutores. Legenda Adriana Zanotto